Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião pública da diretoria. O Conselho de Secretaria, então, chama o próximo item. Então, item 18, processo 48.500, 31.72, 2016, 4. Proposta de chamada de projeto de pesquisa e desenvolvimento P&D estratégico número 21 de 2016. Diretor relator, doutor Reif Barros. Conforme dispõe a Lei nº 9.991, de 2000, as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica devem aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida em Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. O Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, aprovado pela resolução 316, de 13 de maio de 2008, preconiza que a ANEL proporá projetos de P&D em sub-temas de relevância para o setor elétrico brasileiro, os quais exigem um esforço conjunto e coordenado de empresas de energia elétrica e instituições de pesquisa. Por meio da Nota Técnica 043, de 2016, a SPE, em 22 de junho de 2015, justificou a necessidade da publicação de aviso para a chamada de projeto P&D estratégico, denominado Arranjos Técnicos e Comerciais para Inseção do Sistema de Armazenamento de Energia Elétrica no Setor Elétrico Brasileiro. Em 27 de junho de 2016, o processo foi amistribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de propostas de chamada de projetos de P&D estratégico para a adesão de empresas do setor de energia elétrica no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica. A motivação da chamada do projeto estratégico de P&D em tela visa a proporção de arranjos técnicos e comerciais para avaliação e inserção do sistema de armazenamento de energia no setor elétrico brasileiro de forma integrada e sustentável, buscando também criar condições para o desenvolvimento de base tecnológica e infraestrutura de produção nacional. A chamada de projetos de P&D estratégico apresenta a motivação, os objetivos, as entidades intervenientes, as premissas e os resultados esperados, os critérios para a participação de empresas proponentes e cooperadas, entidades executoras e composição da equipe. Os procedimentos necessários à elaboração de proposta e o prazo para a execução dos projetos, conforme o cronograma constante da tabela 1. Tabela 1 nós temos inicialmente uma etapa, demonstração do interesse de empresas de financiar o projeto, que teria um prazo mais 15 dias, divulgação das empresas interessadas mais 5 dias, envio da proposta para o NEO mais 120 dias, divulgação do resultado da avaliação inicial da proposta mais 60 dias, demonstração do interesse da execução do projeto mais 10 dias, de tal sorte que o prazo total para a execução do projeto corresponde a mais 48 meses. A avaliação das propostas do acompanhamento da execução e avaliação de resultados serão realizados pela SPR e contarão com a participação de outras entidades intervenientes, como o Ministério de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, o Operador Nacional do Sistema, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicação, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Serviço, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o Banco Nacional de Desenvolvimento, a FINEP, a Agência Alemã de Cooperação Internacional, e universidades britânicas, notadamente, a Universidade de Birgham, a Universidade de Oxford, a Imperial College, a Universidade de Manchester, e a Universidade de Warwick, apoiadas pela Embaixada Britânica. Embora não se exclua a possibilidade de projetos isolados, dá-se a preferência a projetos cooperativos, buscando uniformizar critérios para somar esforços e evitar possíveis redundâncias e lacunas no desenvolvimento dos projetos. Como previsto no Manual do P&D, a aprovação do projeto ocorrerá somente após a conclusão do mesmo, quando serão avaliados resultados alcançados os recursos empregados e os investimentos realizados. Vale ressaltar a importância da participação das indústrias no desenvolvimento dos projetos, ora proposto. A participação da indústria permite a aplicação de resultados da inovação, o que incrementará a competitividade e o progresso econômico. Um importante indicador da eficiência do investimento e inovação é a quantidade de registros de patentes ao longo de um determinado período. E aí nós apresentamos um gráfico do Papo dos Países, o que nós estamos querendo é influenciar no redirecionamento estratégico para que a gente, ao invés de que esses projetos oriundos de P&D do setor elétrico, ele tenha uma visão estratégica voltada para a patente. E aí nós estamos mostrando um ranking de 2001, onde mostra a situação que o Brasil se encontra quando comparado com os demais países, ou seja, nós estamos em último lugar no que diz respeito à patente. Quando a gente fala dos países desenvolvidos, nós observamos também que o setor privado gera muito mais patente. Não sei se vocês observaram recentemente aí uma matéria da Exame, onde mostra o ranking de inovação, e esse ranking de inovação coloca a Embraer com investimento de 1,130 bilhões e os resultados obtidos com isso aí. Então, a preocupação que nós estamos tendo é que nós já estamos, nesses últimos 10 anos, o gráfico seguinte, a gente mostra aí a quantidade de patentes que foram pedidas por países e a situação em que se encontra o Brasil. A partir de dados apresentados, acima fica caracterizado a importância de impulsionar, por meio de recursos de P&D, a inovação aplicada. O caminho para tal avanço passa necessariamente pela associação de centro de pesquisa com a indústria. Nós estamos convencidos que, se não houver uma participação efetiva das indústrias nesse projeto P&D que nós estamos promovendo, consequentemente, nós vamos ficar muito mais no processo tradicional que é a elaboração de papers, sem conseguir o resultado final, que é uma patente ou, consequentemente, a comercialização dos produtos, e essa comercialização dos produtos, será, certamente, uma vantajosidade para o consumidor. Entendemos que o projeto de P&D trata-se de um investimento, e como tal, o investidor desse processo é o consumidor. Então, é importante que toda vez que a gente faça uma avaliação dos projetos, verifique qual é a vantagem, qual os benefícios que o consumidor, que é o grande investidor, está tendo no retorno desse investimento que está sendo feito. Ademais, observa-se que, quando a gente analisa o Zubrin, que o Brasil ocupa a última posição em número de patentes requeridas. Nos últimos 10 anos, foram aplicados mais de 5 bilhões de reais em projeto P&D. Trata-se de um recurso financiado pelo consumidor, e como todo investimento, deverá ter o retorno para quem investe. E, dessa forma, é importante identificar os benefícios para o consumidor nos projetos de P&D. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.3172.2016.4, voto pela publicação de aviso, com uma minuta em anexo, a fim de tornar públicos critérios para a elaboração de propostas para a chamada de projeto estratégico de P&D. 21.2016, a janjo técnicos comerciais, para inserção de sistema de armazenamento de energia no setor eletro brasileiro. É o voto. É uma discussão. Henrique, nessa linha que você colocou de patente, nessa vertente, se espera ter alguma patente nesse projeto estratégico? Na hora que você envolve a indústria, consequentemente, é possível desenvolver, digamos assim, produtos adequados à realidade brasileira. Você tem toda uma expertise a nível internacional, mas na hora que a gente envolve a necessidade do país, porque a característica de armazenamento na Alemanha é um, a característica de armazenamento do Brasil é outra, não sei se vocês acompanharam o recente seminário promovido aqui pela SPR, aqui na ANEL, a gente verifica expertise em vários países, consequentemente, agora, com certeza, se você não envolve a indústria, você não consegue nem fazer protótipo, e você não chega a resultado efetivo. A gente ficaria simplesmente com papers e com textos, e com mestrado, doutorado, mas do ponto de vista concreto, você não avançaria. Ou seja, então, nesses aqui, nós vamos procurar envolver a indústria também. Nós vamos motivar a participação das indústrias. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela publicação de aviso, uma minuta anexa, a fim de tornar públicos critérios para a elaboração de propostas para a chamada do projeto estratégico PID 21-2016, arranjos técnicos e comerciais para inserção de sistemas de armazenamento de energia no setor elétrico brasileiro. Próximo dia. Próximo dia.